Ainda me lembro Sempre andar num bom caminho Tirar o espinho de uma flor Pra dar e receber carinho Pra não viver em desalinho Só se entregar a um grande amor Pra dar e receber carinho Pra não viver em desalinho Só se entregar a um grande amor Ah, encontrei um amor assim É tudo que sonhei pra mim No amanhecer Quando entardecer O tempo já passou A gente nem notou Anoiteceu Me deixa clarear Chegou pra completar Felicidade minha Hoje eu sou manhinha Manhinha tem razão Ainda me lembro com clareza O que manhinha me ensinou A respeitar a natureza Pela fartura sobre a mesa Agradecer ao criador Sempre andar num bom caminho Sempre andar num bom caminho Tira o espinho de uma flor Pra dar e receber carinho Pra não viver em desalinho Só se entregar a um grande amor Só se entregar a um grande amor Pra dar e receber carinho Pra não viver em desalinho Só se entregar a um grande amor Ah, encontrei um amor assim É tudo que sonhei pra mim No amanhecer Quando entardecer Quando entardecer O tempo já passou A gente nem notou Anoiteceu E deixa clarear Chegou pra completar Felicidade minha Hoje eu sou manhinha Manhinha tem razão No amanhecer Quando entardecer O tempo já passou O tempo já passou A gente nem notou Anoiteceu E deixa clarear Chegou pra completar Felicidade minha Hoje eu sou manhinha Manhinha tem razão Ainda me lembro com clareza Felicidade minha Ainda me lembro com clareza Calma se amar